Uma residência foi completamente destruída em um incêndio na cidade de Coronel Fabriciano. O fato foi registrado na tarde desta segunda-feira na Rua Rosa Branca, no bairro São Domingos. Ô Gisele, eu falava... Foi terça, né? Conhecida como ontem. Ô Gisele, eu falava aqui, enquanto chamei há pouco, que a gente vê a imagem dos bombeiros ali, mas, ao que tudo indica, não o suficiente para evitar essa destruição completa, né? Por favor. Pois é, Nico, a casa ficou completamente inabitável, destruiu tudo. O corpo de bombeiros foi chamado pelas pessoas, né, que estavam ali por perto e eles chegaram para apagar as chamas. Foi necessário usar no local cinco lances de mangueiras e o incêndio foi completamente debelado. E toda a estrutura da casa ficou danificada, inclusive a própria Defesa Civil esteve no local para analisar a situação do imóvel e realmente constatou que não tinha possibilidade mais, não tinha condição de alguém mais morar no local. O proprietário não estava na residência no momento do incêndio e depois ele relatou que não havia também ninguém na casa e disse acreditar que o incêndio teria origem em uma pane na rede elétrica do imóvel. Nico, felizmente ninguém se feriu. A melhor parte, né, Gisele, é essa frase sua que eu fico esperando. Felizmente ninguém se feriu. Quando você fala de pane elétrica, não sei se é o caso aí, né, Gisele, mas não quer demais dizer. As pessoas que têm o hábito de deixar carregador de celular na tomada, o ventilador de teto ligado, tem que tomar cuidado, né, gente. Aqueles filtros de linha, isso é daqui para ali, ó. Daqui para ali. Eu tenho um amigo de São Paulo que a empresa dele toda foi distribuída por causa daquela luz de LED do fio de linha, Lamonia. Aquela luzinha vermelhinha ficou ali uns quatro dias direto ligada, derreteu o circuito, pegou fogo no escritório todo, cheio de papel. Obrigado, viu, Gisele?